Ao final desta celebração de ordenação do padre Renato, quero dirigir uma palavra toda de Ossese acerca das duas últimas declarações emanadas da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé através de sua eminência o cardeal Victor Fernandes, a primeira em resposta às solicitações de Don Negri, Bispo de São Paulo, que pediu informações acerca do apadrinhamento de batismo e de outros sacramentos da parte de pessoas trans ou homoafetivas vivendo em pares. E a última, Fiducia Supplixens, que foi recentemente, acerca da possibilidade de bênçãos, dentro de uma especificidade, para pessoas unidas do mesmo sexo e casais que não podem casar-se na igreja. Aqui eu não quero entrar no mérito da teologia, da dimensão pastoral e moral destas duas declarações e nem sobre a sua oportunidade nesse tempo. O certo é que as duas declarações suscitaram grandes debates, como ainda estão na mídia, e a apreensão aos fiéis. fiz questão de consultar várias lideranças leigas, inclusive daqui, desta paróquia, acerca da aplicação destas possibilidades. para a análise dos bispos quanto à sua aplicabilidade. todos os leigos lideranças foram unânimes em dizer que sim. fiz também a consulta a todos os padres, nem todos responderam, mas os que responderam praticamente unanimidade de que estas aplicações trariam incompreensões e escândalo. Reunido o Conselho Presbiteral, ontem, online, e hoje presencialmente o Colégio dos Consultores, todos foram unânimes que a nossa diocese não tem condição de aplicar estas sugestões. Então, posto isso, na diocese de Formosa, não serão observadas estas solicitações e sugestões da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé. Até o dia 30, próximo, a diocese vai exarar um decreto de orientação acerca disso. Quero completar o seguinte, quando tomei posse da diocese há quatro anos e meio, na minha homilia de posse, eu disse que iria trabalhar para que a nossa diocese seja uma igreja acolhedora, servidora, evangelizadora e missionária. A nossa diocese, na conversa com os padres, já tem uma prática entre nós de acolher, acolher as pessoas que possuem orientação homossexual, acolher os casais em segunda união, uma acolhida na caridade, na fraternidade e na verdade. Ninguém com essas dificuldades na diocese, fica sem o acolhimento e o atendimento dado pelos nossos padres. É questão de honra ao evangelho. Então, esta proibição da aplicação destas sugestões, não colidem com aquilo que é específico da nossa diocese, acolher, mas acolhemos na caridade e na verdade, porque as pessoas dentro destas situações precisam também ser orientadas quanto a doutrina da igreja, a tradição da igreja e as orientações do magistério autêntico da igreja. Então, ninguém precisa mais criar esses alvoroços, as coisas caminharão como estão caminhando até agora e ao nosso entender muito bem. Que a Imaculada, nossa excelsa padroeira, interceda pela igreja nesses momentos convulsivos e de muitas incompreensões e que nós possamos buscar sempre a unidade e a comunhão com a igreja e com o Santo Padre, o Papa Francisco. Amém.